Vamos falar da história da família da fotógrafa Belo Horizontina Ana Martins da Costa e também do marinheiro Guilherme Rodrigues de Oliveira da cidade de Capitólio. Ana e sua família faziam o passeio de barco pelo Mar de Minas e estavam nos quênios no momento em que houve o deslizamento de parte do paredão. Todos sobreviveram e estão bem, mas a lancha em que ela estava ficou destruída. Agora ela lançou uma vaquinha virtual na internet uma vaquinha solidária para ajudar o Guilherme o dono da lancha que foi destruída a comprar uma nova lancha. Acompanhe os detalhes. Enquanto se recupera do susto, dos ferimentos e das dores físicas e mentais após a tragédia em Capitólio, a fotógrafa Belo Horizontina Ana Martins da Costa, de 49 anos, criou uma vaquinha para arrecadar dinheiro para o piloto da lancha onde ela estava com a família comprar uma nova. A embarcação em que estavam foi atingida pelo paredão e ficou destruída. Quando soube que o valor de uma nova lancha custa em torno de 400 mil reais e o passeio pelo Mar de Minas era a única renda do piloto, ela e alguns familiares resolveram ajudar. O Jornal da Onda entrou em contato com o Guilherme Rodrigues de Oliveira, de 30 anos, que disse que ficou surpreso com a iniciativa da Ana e de seus familiares. Guilherme disse que ainda paga as prestações da lancha que foi destruída e enquanto não consegue comprar uma lancha nova, ele trabalha de pedreiro. Quando eu comprei, essas lanchas não era esse preço, entendeu? E hoje uma nova, na verdade, é 450 mil. E eu ainda pagava a parcela dessa lancha aí. Aí, eu falando com a dona Ana, expliquei para ela essas questões aí e aí ela já colocou de prontidão para poder servir, para poder ajudar, se sensibilizou com tudo. Mas eu falei para ela que não precisava de preocupar, para eles se preocuparem primeiro com a saúde deles, porque a vida deles que estavam lá, para mim, era o que realmente importava. Isso aí é bens materiais, a gente compra outro, a gente corre atrás, mas ela diz que quer ajudar mesmo e que está junto nessa comigo agora até o fim. E se você se sentiu mobilizado e quer ajudar o Guilherme, basta entrar no site www.vaquinha.com.br vaquinha com K e procurar pela campanha Capitólio Juntos Somos Mais Fortes ou pelo número de identificação 26-31066. E nós conversamos hoje, o jornalista Paulo Rezende conversou com a Ana e com o marido dela, o Alexandre Campelo. Eles contaram como foi o drama vivido e como surgiu a ideia de fazer esta vaquinha. Olá, hoje vou conversar com os sobreviventes da queda do paredão de rochas em Capitólio. Vou falar com a Ana Costa e o seu marido, Alexandre Campelo. Eles estavam em uma lancha que ficou destruída devido aos destroços das pedras e, por isso, resolveram fazer uma vaquinha para ajudar o marinheiro a comprar uma lancha nova. Olá, Ana. Olá, Alexandre. Sejam bem-vindos ao Jornal da Onda. Olá, Paulo. Oi, Paulo. Muito obrigada. Pessoal, para a gente começar, nos conte, por favor, como vocês estão se recuperando, tanto físico quanto psicologicamente. A gente está bem, né? Eu falo que a gente passou por um pesadelo, mas foi um milagre. A gente está se recuperando muito bem. Algumas marcas físicas ainda, né? E vamos fazer acompanhamento psicológico também, para a gente tentar esquecer isso, essa tragédia o mais rápido possível. Mas a gente está ótimo, graças a Deus. É, em vista da dimensão da tragédia, a gente não pode reclamar. É só agradecer a Deus mesmo. São os bens, vivos, graças a Deus, com saúde. E resolvendo essas coisas como questão psicológica e outras questões menores, né? E de lá, no momento, o que vocês se lembram? Como que foi viver aquela situação? Vocês já haviam vindo aqui para Capitólio antes, feito esse passeio de lanche ou foi a primeira vez? É, foi a primeira vez que a gente foi. Não conhecíamos, Capitólio tinha muita expectativa de conhecer, principalmente fazer os passeios também pelos cânions, que são muito conhecidos, né? Então, a expectativa era grande, mas não conhecia. Foi uma viagem programada com antecedência. A gente queria muito, né, conhecer, porque a gente já sabia das belezas naturais. E uma das minhas irmãs, que estava na lancha com a gente, ela passou a adolescência inteira em escarpas. Então, ela também queria reviver esse momento. Então, foi uma viagem muito esperada. Eu, particularmente, nem meu marido, minha família não conhecíamos. Só essa é minha irmã mais nova. Então, vocês estavam, além de vocês, estava a família também de vocês? Como que estava? Isso, estavam minhas duas irmãs, meus sobrinhos, cunhado, um casal de amigos com dois filhos. E na casa tinham mais três pessoas que não foram no passeio, que era minha mãe e um casal de amigos. Entendi. E lá no momento, do que vocês se lembram? A lancha de vocês estava, era uma das mais próximas ali da queda? Ou o que aconteceu? Só para o pessoal entender. Eu não tenho recordação de ver a pedra, o paredão de pedras se deslocando e caindo. O que aconteceu? Quando houve a queda, o impacto do paredão na água provocou uma onda grande, uns quatro metros, cheia de pedras. E essa onda veio em cima da nossa lancha e afundou a nossa lancha. Na verdade, então, a gente teve a consequência da queda do paredão. A gente estava um pouco próximo, já estava manobrando, o piloto já estava manobrando a lancha para sair do local. Quando o paredão caiu e veio essa onda de água e pedra e afundou a nossa lancha. Eu lembro, eu cheguei a ver a pedra caindo. Eu lembro que a gente estava em frente à pedra mesmo que caiu, aí caíram umas pedrinhas pequenininhas, a gente achou que fosse normal. Aí depois caíram mais pedras, a gente ficou meio ressabiado, todo mundo se olhou assim. Aí na terceira vez que caíram as pedras, a Priscila, que é uma das pessoas que estava conosco na lancha, ela falou, gente, vamos embora. Aí todo mundo na mesma hora concordou. Ela falou com o Marco Túlio, o piloto da nossa lancha, ele prontamente manobrou a lancha. E na hora que ele manobrou, ele tirou a gente da linha da pedra e a pedra caiu. Foi exatamente isso que nos salvou. Eu lembro da pedra, ela caiu e veio essa onda gigante que ir para cima da nossa lancha, uma onda grande com uma água escura, uma água preta. E eu lembro de ter afundado. E nesse momento eu achei que eu fosse morrer. Porque me deu aquele desespero, eu debaixo d'água, pensando nos meus filhos, o que seria da gente. E aquele desespero, aí não sei como, consegui subir, né? Fui para a superfície e aí começou aquele desespero de tentar resgatar todo mundo. Vocês, então, caíram na água e precisaram aí se agarrar a algum objeto, algum destroço para poder manter na superfície? Na verdade, as crianças, elas estavam com o colete de salva-vidas. Nós, os adultos, não. Porque quando a gente iniciou o passeio, a orientação que recebemos é que era obrigatório apenas para as crianças e idosos para colocar o colete de salva-vidas. Mas foi uma falha do grupo, porque o correto seria que nós também tivéssemos colocado os coletes, né? Mas, felizmente, como todos sabiam nadar, facilitou a ação de socorro, né? Então, depois que a lancha afundou, cada um foi procurando seus filhos, esposa, pegando e colocando na margem e aguardando o socorro das outras lanchas. Entendi. Graças a Deus, né? Um susto muito grande, um pesadelo aí, né? Visitando esse paraíso e acontecer uma tragédia dessa, coisa que eu acho que ninguém esperava, né? Nunca imaginou, nunca havia acontecido também uma queda semelhante num paredão desse. É uma coisa, assim, assustadora e, graças a Deus, vocês estão bem. E falando agora especificamente da vaquinha, como que surgiu essa ideia de ajudar o marinheiro? O Guilherme é o dono da lancha, mas não era ele que estava pilotando a lancha. Isso, não era. Quem estava pilotando era o Marco Túlio e o Guilherme é o proprietário da lancha. Essa ideia veio, porque assim, logo após o acidente, alguns dias depois, o Guilherme entrou em contato comigo para devolver o dinheiro do passeio. Ele falou, não, vocês não fizeram o passeio, vou devolver. Eu falei, de forma alguma. Aí eu perguntei para ele se a lancha tinha seguro. E ele me falou que não, porque ele disse que é inviável fazer o seguro, que é muito caro. Aí a gente não aceitou o dinheiro de volta, né? Porque a gente falou, não, esse dinheiro vai ficar aí para te ajudar de alguma maneira. E aí nós pensamos o que poderia ser feito para poder ajudá-lo, porque, afinal de contas, ele perdeu a lancha, né? Que é o meio de sobrevivência dele. Aí todo mundo da casa ficou pensando e chegamos à conclusão que a gente poderia fazer essa vaquinha para ajudá-lo de alguma maneira. Aí todo mundo concordou. Nós entramos em contato com ele. Ele ficou muito sem graça. Ele falou que, de forma alguma, que ele não queria que a gente fizesse isso, que a gente tinha que primeiro se recuperar, né? De todo o trauma, dos machucados físicos, que era para a gente se preocupar conosco, com as crianças, que não era para se preocupar com ele, que ele daria um jeito de tocar a vida adiante. Mas aí nós deixamos claro para ele que a gente não ia aceitar um não como resposta, que a gente fazia questão de ajudá-lo, que estava todo mundo bem. Que os machucados físicos, a gente ia se recuperando aos poucos, a parte psicológica, a gente também está trabalhando isso, e que a gente fazia questão de ajudá-lo. E que a gente não aceitaria o não como resposta. Sensacional essa ideia de vocês, né, gente? Isso demonstra uma empatia, uma solidariedade com o próximo, porque aqui na região a gente vê muito o pessoal criticar os manineiros, os pilotos, falando que eles eram irresponsáveis, que não era para cair. E é como se eles estivessem até prevendo alguma coisa, ou esperando alguma coisa, e realmente é uma coisa, assim, que é uma fatalidade, uma tragédia. E o gesto de vocês demonstra, né, essa nobreza, nessa... de pensar nesse pessoal, nesses trabalhadores, que dependem dos passeios para sustentar suas famílias, e é um gesto muito, muito bonito, gostaria de parabenizar vocês. Obrigada. Na verdade, na nossa avaliação, o que aconteceu foi uma fatalidade mesmo, que não poderia ser prevista. Agora, o que a gente espera de agora para frente é que, a partir dessa fatalidade, medidas sejam dotadas pela Marinha, pela Defesa Civil, pela Prefeitura local, para assegurar mais condições de segurança para as pessoas que fazem o passeio. A região é muito bonita, merece ser visitada, mas talvez algumas medidas podem ser adotadas para melhorar a segurança nesses passeios. Com certeza, Alexandre, isso é primordial. E eu acredito, né, a gente está acompanhando aí o recorrer das investigações, tem as medidas que estão sendo tomadas, as prefeituras aqui, elas já iniciaram, paralelamente, né, as análises geológicas que estão ocorrendo ali no local, a sinalização dos pontos turísticos, né, a orientação também para os guias, para os banheiros ali, os pontos de risco. Então, é que sirva de lição, como você disse. E deixo uma mensagem também aí agora para o pessoal, quem puder ajudar, quem quiser ajudar, como que faz, como que pode contribuir aí, ajudar o Guilherme? É, a gente criou a Vaquinha Online, o nome da Vaquinha é Capitólio, Juntos Somos Mais Fortes. Todo mundo que quiser, quem não conseguir contribuir financeiramente, só de compartilhar, né, mandar para os contatos, compartilhar nas redes sociais, assim, já ajuda muito, e toda ajuda é muito bem-vinda. Não, isso mesmo, olha, né, eu iria falar isso, quem não tiver condições, né, de ajudar financeiramente, que compartilhe o link, a gente vai deixar o link aqui no jornal, nesse vídeo aqui, o pessoal pode acompanhar aqui nesse link que está aparecendo na tela, e será de grande ajuda aí para o Guilherme, né. E eu estou vendo aqui agora, vocês já arrecadaram aproximadamente 17 mil reais, a gente já tem 156 apoiadores, a meta de 400 mil reais, para uma lancha nova. Isso. Porque, além da lancha nova, o Guilherme ainda não tinha terminado de pagar a outra lancha. Então, por isso que a gente está pensando nesse valor, que é um valor alto, mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir, a gente vai atingir a nossa meta. O importante é alcançar algum valor que possa ajudá-lo nessa recuperação, nesse momento mais difícil, em que os passeios foram limitados, e que a frequência de turistas também parece que foi afetada também na região, né. Realmente, os turistas aqui estão, né, está havendo ali uma grande taxa de cancelamento, né, ela aumentou, apesar aí dos passeios estarem funcionando, é sempre bom o pessoal saber disso, que aqui o turismo continua, né, o turismo responsável, com mais segurança, e, mas continua, porém, realmente a taxa de cancelamento aí está alta, e esperamos que, que os turistas voltem, que vocês possam retornar aí em breve, aqui para a nossa região, conhecer o Lago de Furnas, conhecer as outras maravilhas também, que a gente pode me oferecer para vocês, tem a Serra da Canasta também, outro atrativo turístico muito, muito belo, e esperamos aí, que os turistas e vocês possam retornar o mais breve possível. Pois é, eu tive essa notícia triste hoje, de que os hotéis tiveram, né, teve até o que teve 100% de cancelamento, que as pessoas não estão indo fazer os passeios, e Capitólio tem outros atrativos, né, não precisa ser só o passeio de lanche, tem o passeio de 4x4, os balões, existem outras atrações, né, e é um lugar realmente maravilhoso, e essa notícia me deixou muito triste. Realmente, é uma situação, assim, complicada, é triste, mas que, enquanto a idios aí, a gente vai... suspenda. É isso? É, o Paulo, e eu queria, eu não sei nem se eu posso, eu queria deixar mais uma vez o nosso agradecimento, a todas as pessoas que nos ajudaram, os pilotos de lancha, pessoas que estavam fazendo passeios, sabe, eles foram, sim, anjos nas nossas vidas, eles foram pessoas fundamentais, o pessoal dos hospitais, de todas as Santas Casas, as Santas Casas, que nós fomos atendidos, de Capitó, de Piuim, de Passos, a gente foi, assim, de São João da Barra, a gente foi prontamente atendido, nós fomos recebidos, assim, com todo amor e carinho, a gente sentiu muito bem acolhido, médicos, enfermeiros, os voluntários, pilotos de lancha, pessoal da imprensa, sabe, a gente tem a nossa gratidão eterna, por essas pessoas, a gente quer deixar, assim, o nosso muito obrigado mais uma vez, porque essas pessoas fizeram diferença na nossa vida, no nosso salvamento. Com certeza, eles evitaram aí, talvez, até uma tragédia maior, né? Com certeza, a gente é muito grato, a todos vocês aí. A gente que agradece, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Jornal da Onda, e vindo ao Piuí, vindo ao Capitólio, nos faça uma visita aqui. Com certeza, muito obrigado, obrigado pela atenção. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Até, obrigada. Gente, eu estou encantado, encantado, até arrepiando aqui, de emoção, de ver esse casal, fazendo essa ação, tão bonita. O mundo precisa de pessoas como eles, pessoas que tomam, iniciativa, quando aconteceu a tragédia, o que surgiu de especialistas, de pessoas nas redes sociais, criticando, denigrindo, culpando, julgando, olha, a gente perdia as contas. Enquanto eles, vítimas da tragédia, sobreviveram, graças a Deus, que tinham todos os motivos para se rebelarem, contra a situação, deram um exemplo, totalmente o contrário. Às vezes, para muitos, inesperados, que ainda, podemos acreditar, no ser humano. então, eles deram uma demonstração, de grandeza. E também, o marinheiro Guilherme, como diz a Ana, ele fez contato com ela, falou, olha, vou te devolver o dinheiro, porque o seu passeio, não foi concluso. olha só a sensibilidade, dessas pessoas. O mundo não está perdido, não. Nós estamos precisando, é de refletir um pouco mais, sobre a vida. Ao invés de julgar, de jogar as primeiras pedras, pare, reflita, e ajude, de alguma forma. os comentários maldosos, que surgiram, nas redes sociais, em decorrência, desta fatalidade, desta tragédia, pessoas apontando o dedo, né, em pessoas impossíveis, culpados, sem ao menos, ter, um laudo pericial, do que poderia ter acontecido, causado aquela queda, da pedra. Foi uma coisa, muito feia de se ver. Não estamos isentando, responsabilidade de ninguém aqui. As autoridades, elas darão a resposta, no momento oportuno, como eu já disse aqui, no Jornal da Onda. Mas temos que vibrar, com muita força, com muita alegria, como um exemplo deste. Talvez, com essa vaquinha, não consiga chegar no valor, no objetivo, de 400 mil reais. Mas teve uma iniciativa. A vítima da tragédia, tomou a iniciativa, sentiu a dor do próximo, teve empatia. E isso é muito bom, trazer uma reportagem dessa. Tendo ainda o depoimento dela, que ela se lamentando, de ver que, várias pessoas, estão cancelando, as suas estadias, os seus passeios, em decorrência, dessa tragédia. E ela se preocupando, com isso também. É uma pessoa, de mente aberta, uma pessoa do bem. É disso, que nós precisamos. sabe quando você vai ali na rede social, no WhatsApp, e começa a julgar, sem ao menos saber, o que aconteceu? Começa a apontar o dedo, e culpar as pessoas? Sabe, isso não acrescenta em nada. Você não vai ajudar em nada. Agora, atitudes como esta, deste casal, é louvável. é muito bom presenciar isso, é muito bom saber, que tem pessoas, que pensam assim, que tomam atitudes, mesmo que o problema, não seja deles. Como eu disse, eles poderiam ter, todos os motivos, para recorrer à justiça, para criticar, para julgar, não. Eles foram, para o outro lado. É isso que nós precisamos. O mundo só vai melhorar, quando tivermos mais pessoas assim. Sabe? Porque enquanto, está lá os críticos, porque surgiu muitos profissionais, surgiu lá geólogo, surgiu lá, salva-vidas, marinheiros, criticando. Pessoas que pensam, que entendem de tudo, e saiu criticando, que a culpa é do marinheiro, que a culpa é da prefeitura, que a culpa é não sei de quem. Calma gente, o momento não era para aquilo. O momento era de empatia. Olha, eu estou muito feliz, com essa reportagem. Desde o primeiro dia, que eu fiz contato com a Ana, que eu vi a reportagem, em um jornal, acredito que foi um jornal, hoje em dia, que ela estaria fazendo, essa vaquinha virtual, em prol, do Capitolino, conterrâneo meu, o Guilherme, eu entrei em contato com ela, e ela foi de uma simpatia, de uma grandeza de espírito, que me tocou muito, me cativou muito. E vendo o depoimento dela, e do marido dela, com muita serenidade, com muita tranquilidade, passando energia positiva, a gente ainda tem esperança, de que esse mundo pode melhorar. e que façamos, do exemplo dela, nossas atitudes no dia a dia, mesmo que o problema não seja seu. Mas o que você pode fazer para ajudar? Fica essa pergunta no ar, e que possamos refletir sobre isso. E aí,